Meu amigo Vem voltar comigo J.U. in the club Moça, danças muito bem Quero esse teu corpo colado no meu, quero ser teu refém Quero ser, quero ser Olha moça, tu me fazes bem Agora vela se tu podes aceitar porque eu to mali Pode me encostar no vai doer Moça me mostra que eu quero ver Ouvi a falar mas agora já vi moça tipo tecivela uê Eu quero brincar com seu corpo Encostar seu corpo no meu Vem dançar comigo Vem dançar comigo Eu quero brincar com seu corpo Encostar seu corpo no meu Vem dançar comigo Vem dançar comigo Esse teu jeito, pai, esse teu bar Olha não me encostas, já estou babado Do jeito que me agarem não aguento Do jeito que rebolas eu fico sem jeito Eu fico sem jeito Como danças assim Como danças e rebolas eu não saio daqui Eu quero a tua boca na minha Eu quero esse teu corpo colado no meu Essas curvas que tens Baby, me diz de onde vens Ou me diz o que falas Eu achava que falas chinês Eu quero brincar com seu corpo Encostar seu corpo no meu Vem dançar comigo 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 Eu quero brincar com seu corpo Encostar seu corpo no meu Vem dançar comigo Vem dançar comigo Eu quero brincar com seu corpo Encostar seu corpo no meu Vem dançar comigo Vem dançar comigo Eu quero brincar com seu corpo Encostar seu corpo no meu Vem dançar comigo Vem dançar comigo FMJ Squad, baby Vem dançar comigo